Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Deu a pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no som Milhões de mundos e universos Tão reais contra a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era bem de proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E a gente quer crescer E a gente quer crescer Aí o săreço Então, a gente quer crescer E a gente quer crescer Cnica COMO TIncer E a gente quer crescer COMO